A CIDADE NO BRASIL Acorde! Acorde! Então, garota, quando é que é o enterro? Mas já se era mal. Por que? Por que? Esta família parece ter poderes diabólicos. Para lá, que daí, pá! Mas também nunca bateram bem. Também morreu por causa de tentar... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A garota tem o diabo no corpo. De tarde ou mais cedo, todas as mulheres independentes serão acusadas de bruxaria. Já devias ter ido há mais tempo, sua bruxa. Já vai estar. Agora não está contente. Tito há. Os vivos fecham os olhos aos mortos. Mas os mortos abrem os olhos aos vivos.